O agricultor precisa entender o que é cigarrinho e a partir daí se fazer os monitoramentos e os controles racionais. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Agro do Presente Rural. Hoje o fiscal agropecuário da Adapar, Anderson Lemisca, fala sobre como evitar perdas causadas pelo enfesamento na cultura de milho. Os enfesamentos são problemas fitocentários da cultura do milho já antigo. Há relatos de 20 a 30 anos atrás, principalmente no Brasil Central, que esse tipo de problema já acontece. Aqui no Paraná, na região oeste, os problemas iniciaram em 2019. Então uma equipe de pesquisadores da Embrapa Mil e Sorvo estiveram aqui presentes, fizeram as visitas, coletaram materiais e por meio de análise laboratorial foi detectada a presença dos enfesamentos aqui nas nossas lavouras. A partir daí foi iniciado um trabalho de mitigação dos problemas dos enfesamentos. Então os enfesamentos são um complexo, tem o enfesamento pálido, vermelho e a virose da risca. Esses três patógenos podem causar os danos na cultura. E o que o agricultor vê no campo geralmente são os sintomas. Folhas avermelhadas, folhas amareladas, espigas pequenas, mal formadas, multi-espigamento, várias inserções de espigas no como, tombamento de plantas, presença de fungo no como. Tudo isso são sintomas que apenas a análise laboratorial pode confirmar qual patógeno está ali. Pode ser um, dois ou pode ser os três patógenos já comentados. Vale ressaltar que a disseminação dessa doença ocorre pela cigarrinha do milho, a Dálbulus maides. É o único inseto conhecido que faz essa transmissão. É um inseto pequeno, o adulto mede, é um pouco menor que um grão de arroz, na coloração branca ou palha. Tem uma mobilidade muito grande dentro da planta, geralmente ele fica localizado dentro do cartucho. E o agricultor pode verificar a presença desse inseto na lavoura, verificando essa parte da planta, ou dentro do cartucho. Em relação ao manejo, a Embrapa Milisorgo recomenda diversas práticas de manejo. A primeira delas seria a sincronia de semeadura da cultura do milho, visando homogenizar os tratos fitossanitários. A escolha de materiais tolerantes ou mais resistentes ao complexo dos enfesamentos. Isso vem melhorando a cada ano, as empresas vêm indicando qual material é mais tolerante ao ataque dos enfesamentos. O tratamento de semente para o controle dos insetos nas fases iniciais, que é considerada a fase mais crítica, até a UV4. Então, o tratamento de semente tem essa função de controlar os insetos nas fases iniciais. O monitoramento na lavoura é extremamente importante. O agricultor está presente na lavoura, verificando a população, o aumento da presença da cigarrinha. E realizar o controle sempre com o agrotóxico cadastrado na DAPAR. Nós temos 53 agrotóxicos cadastrados, entre agrotóxicos químicos e biológicos, que também estão sendo utilizados nessa safra. Muito em função pelas características do clima, esse ano está favorável à utilização desse tipo de produto. E sempre mediante a recomendação de um profissional da agronomia por meio do receituário agronômico. Uma prática extremamente importante, recomendada também pela pesquisa, é a eliminação do milho voluntário. O milho tiguera, o milho guacho, como ele é conhecido. Essa planta, ela faz a hospedagem tanto da cigarrinha, a cigarrinha se multiplica nesse tipo de planta, e também a permanência dos molicutes, os agentes causais dos enfesamentos. Então a eliminação desse tipo de planta é fundamental para que a gente reduza a infestação inicial, e posteriormente a multiplicação dessa cigarrinha para os milhos safra, e safrinha é a nossa principal cultura. A DAPAR vem incentivando as campanhas de eliminação de milho voluntário, e feita o trabalho de treinamento, trabalho de edição de vídeos, materiais orientativos. Fazemos também a parte de monitoramento da praga, verificando se ela está contaminada com os molicutes, verificação se as lavouras estão com problemas por meio de análises laboratoriais. E esse é importante, a gente tem evoluído muito, de 2019 para cá a gente tem evoluído bastante, mas ainda existem alguns gargalos que precisam ser verificados, principalmente na questão do monitoramento da lavoura, o agricultor precisa entender o que é a cigarrinha, e a partir daí se fazer os monitoramentos e os controles racionais. A grande dificuldade está no aumento de utilização dos inseticidas, dos últimos anos para cá, isso pode ser um problema, utilizar apenas essa tecnologia, essa ferramenta, porque a cigarrinha pode se tornar resistente aos inseticidas, e a praga se tornar mais complicada ainda de controle. Então, o manejo dos infrasamentos, ele não é uma só, não é apenas com material tolerante, não é apenas com inseticida, é um manejo integrado, utilizando todas as técnicas para a melhor eficácia do controle da cigarrinha, do milho e do contexto dos infrasamentos. Está gostando do Minuto Agro? Quer ter mais informações sobre este e outros assuntos? continuem a nos seguir através de nossas redes sociais. Até a próxima!